E aí pessoal, vamos para mais um vídeo musical. Agora é um choro de minha autoria chamado Bate-Papo. Vamos lá. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3...